Hoje eu acordei com o sonho e sem vontade de acordar O meu amor foi embora e só deixou pra mim Um brilhantinho, todo azul com seus gargantos Que se assim, me chuchu vou ligar É, eu vou pra Bahia, talvez volte qualquer dia O certo é que eu vou te ver, eu vou dentro de mim E o nosso amor foi embora Hoje eu acordei com o sonho e sem vontade de acordar Como pode alguém ser tão demente? Porra, boca, inconsequente ainda mais É, eu vou pra Bahia, eu vou pra Bahia, eu vou pra Bahia E eu vou pra Bahia, eu vou pra Bahia Hoje eu acordei com o sonho e sem vontade de acordar O meu amor foi embora e só deixou pra mim 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 E só deixou pra mim